Fala aí pessoal, dando início aqui a nossa segunda aula aqui do nosso curso voltado para iniciantes começando aí no violão do Absoluto Zero, essa aula aqui é muito importante hoje eu vou trazer aqui uma aula que é fundamental para que você consiga aprender o restante do conteúdo é um alicerce aí para as próximas aulas, então fica comigo até o final desse vídeo aqui que é muito importante que você aprenda e também memorize o que eu vou passar para você aqui hoje, tá? Mas, se você ainda não assistiu a aula de número 1, dá um pause aqui nesse vídeo eu vou estar deixando o link aqui no card, corre lá, assiste toda a aula número 1 e só depois que assistir toda a primeira aula, você volta aqui para seguir a ordem correta aí do nosso curso, tá bom? Bom, antes de trazer a cereja do bolo aqui para vocês, eu preciso pedir que você deixe seu like aqui para me ajudar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve aí eu trago conteúdo toda semana aqui de violão, violão figure style, vídeo aulas de violão aulas para iniciantes como essa daqui então, inscreva-se aí, já dá uma navegada aí no nosso canal que tem muita coisa bacana aí, tá bom? Fechou? Então, vamos ao que interessa Pessoal, hoje eu vim trazer para você uma aula muito interessante aí que é a respeito das nossas 7 notas da escala natural só que aí, tá aqui o pulo do gato eu vou trazer para você, tanto na linguagem latina, quanto na linguagem anglo-saxônica a linguagem anglo-saxônica nada mais é que representações gráficas aí representadas por letras representando cada uma das notas que eu vou passar para você, tá bom? E também é muito importante que aí, futuramente, quando você aprender os seus primeiros acordes se você quiser tocar aquela música favorita e vai utilizar cifras essa é a linguagem que a gente usa aí para ler cifras essas representações aquelas com as letrinhas aí que tem nas cifras, tá? Bom, eu vou passar para você aqui quais são as nossas 7 notas naturais e logo depois eu vou estar deixando uma tabelinha aí com as representações gráficas na linguagem anglo-saxônica de cada uma delas, tá? Bom, vamos lá a nossa primeira nota aí é a nota dó logo após ela tem a nota ré a nota mi a nota fá a nota sol a nota lá e a nota si tá aqui as nossas 7 notas da escala natural bom, eu vou estar deixando aqui também a representação no teclado como se fosse um teclado aí musical para você ter uma noção melhor quando partir para a nossa oitava nota que a gente chama de oitavas no violão também tem mas isso aí é tema para uma outra aula, tá? quando você partir para a oitava nota ela vai repetir de onde você partiu da primeira, entendeu? por exemplo, como eu parti aqui do dó a oitava nota após o si aqui, ó dó, ré, mi, fá, sol, lá, si a próxima nota vai ser o dó novamente por exemplo, um salto aí de sete notas a oitava vai cair novamente a mesma nota da onde você partiu isso serve tanto para notas mais agudas quanto mais grave no piano fica mais fácil de entender quando você vai para o lado direito do piano do teclado quando você dá um salto aí de oito notas a próxima nota vai ser mais aguda mas vai ser a mesma tonalidade de dó estou dando um exemplo de dó, tá? mas pode ser em qualquer uma das outras notas quando você caminha para a esquerda vai ser mais grave mas a nota vai continuar a mesma você andando oito casas aí para trás e tocando a nota a oitava nota aí vai ser a mesma nota só que mais grave tá bom? bom mas vamos agora às representações gráficas aí da linguagem anglo-saxônica eu vou estar deixando aí a tabelinha aqui no cantinho para que você memorize melhor pois é muito importante que você memorize pois nas próximas aulas principalmente na próxima aula que eu vou passar para você como você vai afinar o seu instrumento você vai ter que utilizar aí essa linguagem anglo-saxônica porque a maioria dos afinadores hoje utilizam aí essas representações gráficas, tá bom? vamos lá a nota dó na linguagem anglo-saxônica ela vai ser representada pela letra C a nota ré vai ser representada pela letra D a nota mi ela vai ser representada pela letra E a nota fá ela é representada pela letra F a nota sol ela é representada pela letra G a nota lá é representada pela letra A e a nota si ela é representada pela letra B São essas as nossas sete notas da escala natural, tanto na linguagem latina, que é dó, ré, mi, fá, sol, quanto na linguagem anglo-saxônica É muito importante que você memorize, tanto na linguagem latina quanto na anglo-saxônica, para que você consiga evoluir nas próximas aulas, tá bom? Então tá aí o seu tema de casa aí, memoriza aí, para a próxima aula você conseguir afinar o seu instrumento E ter conhecimento aí de cada uma das cordas do seu instrumento, é importante que você memorize cada uma delas, tá bom? Bom pessoal, vamos finalizando aqui a nossa aula de hoje, espero ter ajudado de alguma forma vocês Deixem nos comentários se você já tinha ouvido falar aí na linguagem anglo-saxônica, deixa aí para mim saber E outro recadinho muito importante para você, é que se você comprou seu instrumento há pouco tempo aí E quer colocar uma corda de qualidade no seu instrumento, vou estar deixando alguns links aqui na descrição De cordas de qualidade aí, as quais eu utilizo no meu instrumento e com preço muito acessível, muito bacana, tá bom? Não deixe de conferir Então, te vejo aí na nossa próxima aula, tá bom? Falou!